Salve galera, meu nome é Ítero do canal Zé Priquita E hoje vamos falar dos 11 melhores vilões de Dragon Ball A saga de Dragon Ball sempre foi identificada pelos nomes dos vilões Por um motivo muito simples Eles são fundamentais para que cada etapa da história seja tão boa e compreensível Aqui nesse vídeo vamos falar dos 11 melhores vilões da história do Dragon Ball O único arco completamente ignorado foi o torneio do poder Já que todas aquelas pessoas foram obrigadas a lutar uma com as outras Ninguém ali é necessariamente maldoso, tá ligado? Número 11, Baby Abrir a lista contra Dragon Ball Z até despertará reações negativas Mas Baby merece respeito por ter acuado todos os guerreiros mais poderosos da Terra Quem não se lembra dele possuindo o corpo de Vegeta? Ou da primeira transformação de Goku no Super Saiyajin 4? Tudo aconteceu exatamente nesse arco de Dragon Ball GT Então vamos dar alguns créditos para esse vilão da série Número 10, Baby D É evidente que qualquer vilão se torna um mero coadjuvante quando o mais de bom está em cena Mas Baby D foi pronto de partida para alguns acontecimentos mais marcantes no final de Dragon Ball Z A versão maligna de Vegeta com um M na testa ou despertar do próprio Buu Nada disso seria possível sem interferência direta do Baby D O pequeno, covarde e arrogante mestre Majin Bull Número 9, Dr. Gero Membro fundador da Red Ribbon, o Dr. Gero foi o que criou os Android 17 e 18 Que causaram caos em uma escala inagualável na linha de tempo de tricks do futuro Ao contrário de Baby D, a versão Android do cientista não demonstrava tanta covardia E até possuía capacidades físicas elevadas Embora não chegasse sequer perto dos dois irmãos que viriam aparecer depois Número 8, Broly O lendário Super Saiyajin passou a integrar o canone de franquia após o filme Dragon Ball Super Broly em que ele arrebentou o Goku Super Saiyajins Vegeta Super Saiyajins E Frieza Dourado ao mesmo tempo praticamente Por enquanto Broly não apareceu a controlar os próprios poderes Portanto, mesmo que eles sejam o Saiyajins mais poderoso do universo A sua hora de brilhar ainda vai chegar E quando isso acontecer, quem será que vai conseguir parar esse monstro? 7, Vegeta O guerreiro mais orgulhoso do universo nem sempre foi amigo dos Terrakis Quando surgiu, na saga dos Saiyajins O rival do Goku não valorizava sequer a vida dos próprios companheiros E ainda demonstrava ser extremamente sádico Enquanto testemunhava a derrota ou a morte de lutadores mais fracos Sozinho, ele lutou não apenas contra uma versão ainda mais forte de Kakaroto Do que aquelas que havia enfrentado Raditz Como também se viu forçando a enfrentar Gohan, Kuririn e Yajirobe Que jamais tiveram chance contra Vegeta Não fosse a transformação de Gohan em Osahu A Terra teria sido destruída ali mesmo Número 6, Android 17 e 18 Personagens de Dragon Ball sempre foram ridiculamente poderosos Mas no Android 17 e 18 conseguiram ir além até mesmo do que Frieza havia conquistado Na linha do tempo, os trunques do futuro, os dois simplesmente acabaram com tudo Eventualmente, ambos mudariam de lado e se tornariam importantes aliados dos Terrakis No entanto, o período em que eles eram inimigos dos Guerreiros Z Está entre os mais sombrios na história da série O chute de Android 18 que quebrou o braço de Vegeta Mesmo enquanto ele estava transformado em Super Saiyans Quando esse era o ápice da raça de Guerreiros É um ótimo exemplo do quão perigoso os dois eram 5, Cell De todas as criaturas de Dragon Ball com o poder de absorver outros seres vivos Cell com certeza era o mais nojento Poucas cenas de mangá, anime, são tão bizarras quanto aquelas em que ele absorve os Androids 17 e 18 Com o complexo de Deus Absurdo é um poder bastante para criar pequenos crones de si mesmo Capazes de causar problemas para todos os Guerreiros Z Cell é um dos três vilões mais importantes da franquia Afinal, foi durante a saga de Cell que Gohan se transformou em Super Saiyans 2 Feito inédito na série até então É uma pena que ele nunca tenha sido reaproveitado como Frieza foi Mas tudo bem, a personagem dele inviabilizaria qualquer tentativa de diálogo em prol de algo maior Número 4 Zamasu Goku Breck Dragon Ball super enriqueceu a franquia criada por Akira Uma delas foi apresentar novas camadas de hierarquia Em termos de poder, válidas para todo o multiverso que até então era desconhecido A partir do momento no qual Deus de Destruição e Anjos passaram a fazer parte de Dragon Ball Os Guerreiros que acompanhamos por muitos anos se tornaram muito menos poderosos do que pareciam E nenhum arco deixou isso tão claro quanto da batalha contra Goku Breck e Zamasu Seres Celestiais que mostraram absurdamente super poderosos Ao ponto em que a destruição causada pelos Androids 17 e 18 tantos anos atrás pareciam minúsculas Na boa, nenhum Vegeta conseguiu dar um fim nos dois E se mostraram os melhores vilões da nova etapa da franquia Número 3, Majin Buu Antes de todas as edições que vieram com Dragon Ball Super Buu havia sido o vilão que mais havia causado o terror na linha do tempo padrão da série Majin Buu engolia pessoas que ele transformava em chocolate Super Buu destruía cidades por diversão E absorvia guerreiros extremamente poderosos para ficar mais forte Kid Buu era a encarnação do ódio Esse mostrou um oponente poderoso demais até para Goku e Vegeta Por mais que a saga debuta em altos e baixos por muitos contrastantes A presença de Buu como uma figura intimidadora e aparentemente insensível É constantemente a partir do momento em qual ele se libera do casulho em que estava aprisionado 2, Piccolo Daimaho Quais são as características principais dos vilões de Dragon Ball? Bom, em primeiro lugar, eles precisam ser mais fortes do que todos os heróis durante o início das sagas Além disso, eles precisam matar centenas ou milhares de humanos desnecessariamente E é claro, vilões da franquia precisam matar pelo menos alguns coadjuvantes que vão ressuscitar depois Sabe quando esse ciclo começou? Lá no Dragon Ball original Quando Piccolo Daimaho se mostrou o primeiro antagonista que estava realmente determinado a destruir a Terra E tinha poderes suficientes para isso Maligno e quase invencível Aquele que serviu como molde para tanto outros que vieram depois Não podia ficar fora do pódio Contudo, o primeiro lugar, como você já deve ter percebido Vai para outro antagonista inesquecível Número 1 Frieza Não é difícil entender o motivo de Frieza merecer a primeira posição do ranking Além de ser responsável por escravizar toda a raça de guerreiros Que viria se tornar mais importantes e interessantes da franquia O arco inimigo de Goku considerou mais alguns conceitos da fórmula de vilão de Dragon Ball Que viria a ser replicada em muitas outras séries Diferente dos demais vilões de Dragon Ball Frieza ainda agregava muito ao contexto narrativo Já que a história dele com os sardins girava em torno de uma antiga profecia Que acabou se concretizando por meio de Goku E trouxe muito mais de sentimento ao errando a lei de adrenalina de acompanhar ótimas lutas Como tirando ou entrando no universo de Dragon Ball Kakaroto deixou de ser apenas um lutador em busca de oponentes fortes Ele se tornou o grande salvador do próprio povo Aquele que vingaria finalmente todos os saiyajins oprimidos pelo poderoso e cruel Frieza Kakaroto acabou falando assim Eu sou o saiyajins que veio da terra para acabar com você, Frieza Eu tenho um coração bondoso Mas agora eu sou um guerreiro lendário que despertou com a fúria Rapaz Foi graças a Frieza que Goku se reconectou E certa forma, com o propósito passado Nenhum vilão anterior ou posterior ao tirando teve tanto impacto na formação do grande herói de Dragon Ball E assim termina nossa lista que bateu até uma saudade de assistir desenhos de novo hein Sendo assim agradeço a todos que veio no vídeo Se inscreva no canal, deixe seu like Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Isso é tudo, muito obrigado, valeu, falou e fui Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo 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 Legenda Adriana Zanotto